Olá! Boa noite, seres de luz! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal Serdas Estrelas. Muito feliz de estar aqui com vocês, mais uma vez, hoje, com uma convidada especialíssima. A nossa querida Sandra. Maravilha! Oi! Tudo bom? Tudo ótimo! Melhor agora. Esse verde-luz que está em Portugal. Sim. Curti o verão aqui. Curti no verão aí. Eu curti no inverno aqui. E o verão. É quase igual. Igual. Gente, amores, vocês que entraram aí. Boa noite. Gratidão por estarem aqui conosco. Boa noite. A Sandra Souza, nossa parceira e amiga, colaboradora, pessoa maravilhosa, fantástica. Quem não conhece ainda, ela tem um programa lá no meu canal do Serdas Estrelas, né? Que é um programa semanal, é levando a frequência. Eu recomendo vocês, virem lá, dão uma olhada. Convirem o que a Sandra nos traz, de contribuição, que é muita contribuição. Obrigada. Isso mesmo. Convido vocês. Eu vou aproveitar, Beth, para falar um pouquinho desse tema e levando a frequência da escolha desse tema. Eu tive o prazer de ser convidada por essa criatura divina, maravilhosa, sensacional. Prazer de ser minha amiga, que honra. E no canal da Beth. E ela falou, ó, escolhe o tema do projeto, enfim, do encontro. E esse tema vem de um encontro que eu faço semanalmente, um grupo de pessoas que eu conheço, pessoas de amigas, queridas, clientes, enfim, de bastante tempo, né? Que a gente vai atendendo as pessoas. E falei, num momento fez assim pra mim, vamos fazer uma coisa a mais, né? Que, além do atendimento que a gente faz com as pessoas, né, Beth? Todo dia, ali, uma vez por semana, enfim, conforme a frequência que a pessoa escolhe. Ter uma coisa que a gente possa lembrar no dia a dia, né? Coisas simples. Às vezes a pessoa fala, ah, não sei meditar. Ah, faz uma meditação, ah, não sei meditar, não sei como é que é. Então, aí me veio essa ideia, vamos fazer uma coisa pra aumentar a frequência, né, das pessoas. A gente, no dia a dia, é uma coisa tão, às vezes, que demanda tanto da gente, né? Às vezes a gente fica assim, nossa, não foi tão difícil assim, mas a gente foi lá no fundo do poço, né? Se aborreceu muito, ficou muito chateada, ficou triste, às vezes nem sabe por quê. E aí não consegue voltar. Ah, aí eu falei assim, é isso. Aí eu comecei a fazer encontros com poucas pessoas. Ah, vamos fazer uma meditação aqui, eu vou guiar o grupo. Aham. Lembrar coisas muito curtinhas, 15 minutinhos, 10 minutos. E aí, nisso, as pessoas, ah, posso convidar fulano? Aí é um grupo aberto no WhatsApp, assim, um grupo que as pessoas escolhem participar, não precisam pagar nada. Toda quinta-feira eu faço, pela manhã e pela noite, uma breve meditação, com a ideia de que a pessoa possa lembrar daquela sensação, daquele exercício e fazer. Várias vezes eu diria, poxa, vou fazer aquela respiração, vou lembrar daquele momento, né? E mudar, virar a chave. Virar a chave. Virar a chave. E aí, quando a Beth me convidou, eu falei, olha, eu só sei falar de coisas mais ou menos simples. Eu gosto do objetivo, pra quê? Pra que a gente não fique achando que é difícil. Não dá, não dá pra mim. Não, porque fulano, fulano já tá aí nessa caminhada, fulano estuda, fulano aprendeu. Eu, quem sou eu, não sei mais. A gente, muitas vezes, já se colocou nesse lugar, né? E, às vezes, até se coloca. Então, não tem segredo, exatamente, né? A questão é assim, como a gente vai fazendo um pouco de cada vez, vai conhecendo, uma coisa leva a outra, uma coisa leva a outra, a gente conhece uma coisa aqui, aí essa leva a outra, a gente vai sendo apresentado. Então, essa foi a ideia, né? De trazer essa proposta de elevar a frequência. Sim. Então, desse tema, né? Que é tão... Parece estranho, parece difícil, mas é o que a gente... São coisas muito simples, muito sutis, que a gente pode fazer a qualquer momento no nosso dia. Porque, como se a gente... Se a gente pode se aborrecer a qualquer momento, se a gente pode ficar desaborrecer a qualquer momento, fica... A gente pode se aborrecer. Justamente, a gente também pode virar isso e fazer o contrário, desaborrecer, desentristecer, né? Alegrar e virar, achar e falar, tipo, peraí, não, chega que isso aqui chega. Porque, às vezes, a gente nem se aguenta, né, Beth? Chega uma hora que ele está, assim, empurrecido, e ele fala, nossa, nem me aguento mais com isso. Chega! Parece, sabe, aquele período da menopausa... Não, da menopausa, não, da TPM, né? Que chega um dia que a mulher vai entender perfeitamente isso. Chega um dia, antes da mensagem de ser, que a gente está de TPM, que a gente diz assim, nem eu me aguento hoje. Então, como a gente não tem isso só nesses momentos, é bom a gente ter técnicas simples, ideias simples, para que naqueles momentos que a gente nem fica, que nem a gente está se aguentando, a gente possa usar esse recurso para desfazer aquela situação que a gente está vivenciando. Porque a gente sabe que os nossos pensamentos, as nossas emoções e os nossos sentimentos nos levam para os espaços mais diversos. E assim como a gente pode ir para um espaço de baixa vibração, a gente também pode ir para um espaço de frequência muito mais elevada. Então, a gente, quando faz esse processo consciente para elevar a nossa frequência, a gente sabe que vai sair daquele patamar de aborrecimento, de tristeza, de zanga, e pode virar a chave, né? E ir para um outro espaço. Então, a gente tem essa possibilidade que vocês podem ir lá no nosso canal, no Cedas e Estrelas, e assistir os programas da Sandra. Eles são todas as segundas-feiras, às 18 horas, mas as gravações estão lá, e são temas simples, e são coisas muito fáceis de a gente usar. A Sandra é uma pessoa muito didática, é muito clara nas colocações dela, exemplifica. Então, assim, eu super recomendo que vocês virem lá. E passem para outras pessoas. Gente, nós estamos num momento em que a gente precisa fazer a nossa parte e contribuir com o todo, né? Não só com o nosso próprio processo do despertar. E se a gente puder dar uma contribuídazinha, ah, fulana pode gostar disso aqui, e a gente vai lá e passa. Bem-vinda, Carina. Beijão. Vou ter você aqui. A gente passa para outras pessoas. E essas outras pessoas, é como a Sandra disse, começou com as pessoas mais próximas, que foram indicando outras, que foram indicando outras. Então, vamos fazer esse movimento crescente de expansão, né? Para o despertar do ser. Mas hoje nós vamos falar de que mesmo, Sandrinha? Do nosso futuro. E aí, esse tema dá pano para a manga, né, Beth? Porque a gente passou a vida toda achando que a gente tinha esse futuro na mão, né? Que era aquela coisa assim de eu sei, vou fazer, é comigo, tudo isso aqui. E, de repente, vem algumas situações que a gente fala, caramba, mudou tudo. E aí, como é que eu faço? Não era bem na minha mão, mas é. E como é que é isso? O que eu faço? Então, eu acho que esse tema, inclusive, elevando a frequência, faz... Tem parte intrínseca com essa coisa do nosso futuro, de como nós criamos o nosso futuro. E aí, o tema é o meu melhor futuro, né? Por que o meu melhor futuro? Porque a gente tem, como se a gente estivesse, assim, num ponto e dali ramificações. Não é aquela encruzilhada que se uma seta para a esquerda botar para a direita, botar para a frente. Não, são milhares, né? Caminhos que a gente pode escolher. Mas qual que eu escolho? Opa! Mas eu preciso de um guru para me dizer qual o caminho que eu vou guiar. E aí, eu preciso de um tarô, eu preciso de um... Ok, são ferramentas que ajudam a gente, mas aquilo só vai dizer o que está dentro da gente. Aquilo só vai mostrar para a gente a ferramenta, a própria leitura do campo, o que a gente faz, o nosso trabalho. É só ler o que a gente está vibrando. Isso. Nós somos. Ninguém vai te dar uma notícia espetacular, sensacional, se aquilo não está no seu campo. Além de ninguém vai te dar tragédia, se você não ser que não está no seu campo. Verdade. A leitura é feita exatamente do que você é. Né? Isso. Qual é o caminho a seguir? Qual é o nosso melhor futuro? Né? E tantas oportunidades. Qual escolher? Qual escolher, né? E aí, o segredo, né? Assim que eu falo, tem um livro, o segredo, tem vários segredos, milhares de segredos, né? Como os segredos? Né? É nós, é que nós somos os criadores do nosso futuro, do cada momento, como a Beth falou. Nós criamos a nossa realidade todo o tempo. E como nós fazemos isso? Né? Ali, com o nosso sentimento, com o nosso pensamento, a gente vai vibrando aquilo ali. E aquilo é um tijolinho do nosso futuro. Eu gosto de dar ideia, assim, porque eu falo muito do que é pra mim, do que eu sinto, do que vem da minha imaginação pra mim. Até nas minhas meditações, eu falo assim, Ah, então eu vou criando, por exemplo, o caminho, né? Como se você fosse colocando plaquinhas, a cada passo vão surgindo pecinhas, né? Placas pra você pisar ali, né? Ou pedrinhas pra você ir pisando. Cada ação, cada pensamento, cada sentimento, tudo que a gente vibra é uma pedra, uma plaquinha pra gente pisar. Esse caminho não tá pronto. Uhum. Mas, né? Tem uma projeção, ele tem uma... Tem. Você tem ali. Tem uma tendência a ir pra lá. Você tem uma tendência a ir pra cá. Mas, você pode transformar tudo isso. Então, não, peraí, parou, não quero ir pra cá. Quero exatamente pro lado oposto. E você pode fazer isso. E esse é um dos segredos, né? É a gente que faz. Isso. E como a gente faz isso? No dia a dia, a cada momento. Com cada momento. Né? Isso. E o melhor futuro? O nosso melhor futuro é o que a gente faz com as mais altas frequências. Seu vibro, gratidão. Seu vibro, amor. Seu vibro, compaixão. paz. Né? Eu vou tá trilhando plaquinhas, pedrinhas que vibram isso. Eu tô indo nesse caminho. Isso. O contrário também. Sim, sim. Né? Seu vibro, confusão, inveja, vingança, raiva, ressentimento, tristeza, eu tô colocando plaquinhas disso. É pra esse caminho que eu tô indo. Isso. Né? É verdade. Então, eu, essa construção do nosso melhor futuro, a gente não precisa ir muito longe. o que que é o melhor? Quando é que eu me sinto melhor? Como eu me sinto bem? Eu me sinto bem em paz. Eu me sinto bem feliz pra caramba. Eu me sinto bem... Quando eu contribuo com o outro. Quem é? Quem é? A gente vê nesses momentos que tem catástrofes, que tem guerras, que tem coisas acontecendo no mundo. e que todo mundo se solidariza de uma forma tão grandiosa que institutos que medem a frequência, essas vibrações no planeta, eles... Realmente é verdade. Existem aparelhos que medem, existem estudos que já monitoram todo o tempo essa frequência desse campo eletromagnético que tá sendo emitido e eles mostram que altera absurdamente a frequência. Quando um grupo grande resolve vamos fazer nos unir pra contribuir, pra orar, pra pedir, pra rezar por esse momento, muda a vibração, muda a frequência desse coletivo faz isso e nós sozinhos fazemos isso também na nossa vida. Sim. Né? Tem pesquisas comprovadas, não é? A alteração do campo. Inclusive, tem uma pesquisa nos Estados Unidos, uma experiência que eles fizeram com meditadores, né? Onde os meditadores meditavam e tal. A redução da violência em cidades muito violentas e eles comprovaram o número decrescente de casos de violência naqueles lugares. Então, assim, nós somos, nós fazemos parte, se cada um elevar a sua frequência, se cada um fizer escolha pelo seu melhor futuro, né? tendo em mente, né? Tendo o foco, né? No seu aumento vibracional, né? No seu auto-reconhecimento como ser de luz, nós estamos contribuindo com o todo. Os cientistas já comprovaram o aumento da frequência do planeta. Então, o planeta está no movimento de ascensão. Nós estamos no movimento de ascensão. Cada um de nós que expande e que faz essas escolhas, contribuímos para que todo o planeta também contribua. Alguém falou aqui, a expressa Andrinha, a outra Sandra, em Washington, nos anos 90. Isso mesmo. O meditante de meditação transcendental. Isso mesmo, meu amor. Eu me lembro que eu li essa reportagem. Exatamente. E aí, eu gosto muito de realmente dar os exemplos mais palpáveis porque a gente não vê a frequência, a gente não vê a energia, a gente pode sentir, né? A gente não vê. Aí eu gosto de dar o exemplo assim. Se cada um pegar seu lixo, diminuir a quantidade de lixo que produz e jogar no lugar certo, reciclar e não jogar na rua, não vai ter muito menos sujeira? Agora, imagina o contrário. Cada um joga o lixo pela janela, não tá nem aí, escolhe lixo, produzir mais lixo e mais lixo. Não vai ter muito mais? Então, é a mesma coisa. Só que muda a frequência. Nós conseguimos no nosso campo, nós, um indivíduo, alterar o nosso campo e tudo que tá em volta muda. Sim. Muda. A gente percebe isso no nosso casa, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, que a gente tá bem. Às vezes, as pessoas chegam também assim, mas tá tão bom ficar perto de você. Ah, é tão legal, que paz que eu sinto aqui nesse lugar. Ou o contrário. É. Nossa, aqui tá pesado, nossa, tá esquisito, o povo aqui tá pegando pesado. Por quê? Porque é esse campo vibracional. imagina todo mundo fazendo a sua parte que nós somos. Se nós formos pensar que nós somos, né, bilhares de células, todo mundo vibrando, nós somos um mundo, nós somos um planeta, nós somos uma consciência que vibra, né, dentro do nosso corpo. cada um conjunto desses vibrando e alterando a frequência do seu ambiente, do seu lugar de si mesmo, o quanto a gente não influencia. A gente não é muito melhor pro nosso vizinho se a gente tá bem, né, porque a gente não enche o saco de ninguém. O sujeito que tá de mal corrida, ele fecha o outro no trânsito, ele dá buzinada, ele, né, sai de mau humor, ele não responde um bom dia, então isso pode alterar o outro também, né, porque tu tá tão mal, pô, tô chateada, e o contrário também, se você é um elogio, se você recebe um sorriso, você muda o outro também, então são coisas muito simples, eu gosto sempre de dar esses exemplos, assim, está ao nosso alcance todo o tempo, o dia inteiro, e a gente sai na rua, e tá ali, tem uma flor linda, ali, no caminho, pode ser, mas isso é mato, mas é mato, mas é lindo, né, quando eu acho lindo, eu admiro essa energia da contemplação, de admirar, isso transforma quimicamente as nossas células, do nosso corpo, de verdade, assim, né, aquele livro, como se tornar sobrenatural, do Joe Dispenza, ele explica tecnicamente, né, o que acontece no nosso corpo, né, como os pensamentos repetitivos nos condicionam quimicamente para que, no momento em que a gente começa a modificar o nosso pensamento, a química do nosso corpo nos leva a esse pensamento, estimula os pensamentos antigos para que a gente não saia do padrão, então, no primeiro momento, quando a gente começa a fazer essa modificação na nossa, na nossa vida, né, que a gente está nessa virada de sábio, a gente tem uma resistência natural, porque o nosso corpo, né, ele vai buscar o antigo, porque ele está viciado, né, até a gente estabelecendo um novo comportamento, é por isso que a gente diz assim, precisa de 21 dias para o nosso cérebro, né, condicionar um hábito novo, então a gente vê tudo que as pessoas fazem, 21 dias disso, 21 dias daquilo, pra quê? É uma repetição de você acessar essa nova frequência, essa nova movimentação no seu corpo, pra que a antiga se enfraqueça e a nova se fortaleça. Exato. Mas eu vou te dizer, Beth, às vezes é mais de 21, tá? Eu sei, eu sei, mas os meus cientistas dizem que é 21, porque a gente sabe que é a depender, né, do quanto nós tivermos condicionados, 21 é pouco. Porque é uma vida toda, né, e eu falo isso, até de brincadeira, mas é verdade, porque eu falo de dois exemplos, né, a questão é, como 21, a gente muda realmente, até menos de 21, a gente muda, faz uma transformação, e depois daquilo, a gente vai, a gente continua a mudar, se a gente levar adiante, né, então é como um hábito, é deixar de comer alguma coisa, de ingerir, ou consumir algum produto, a atitude também, de como a gente lida com o outro, né, então assim, aquela coisa, o fulano fala, eu sempre respondo, eu não deixo passar, porque eu nasci assim, eu nasci assim, não é nada, e aí você está sempre na confusão, porque você não deixa passar, o sujeito também não, então está ali, né, aquela programaçãozinha da picuinha, da confusão, aí o belo adiante fala assim, eu vou respirar, quando o sujeito falar, não vou falar, deixa ele falar, não vai ser, você vai ter que respirar muito, e fundo, a primeira vez, aí você vê que consegue, aí você, opa, é capaz, beleza, aí na segunda vez você consegue, na terceira vez, de repente você não pode não conseguir, mas você sabe, e você consegue, e aí você vai treinando, você vai treinando, vai treinando, e isso é para tudo, esse é só um exemplo, né, nós temos programações, que vem, muitas vezes, desde quando a gente foi formado na barriga da nossa mãe, e até coisas que a gente traz, de trás, antes disso, né, de programações familiares, enfim, de outras vidas, e partindo desse pressuposto, você vai ver que não é mole, não foi uma coisa que você começou hoje, amanhã eu quero mudar, não, está ali, para escrever, gravado, né, como é que você faz? você precisa desfazer esse caminho, e criar outro, completamente diferente, então, eu não vou mais por aqui, eu vou por aqui, não é aquele negócio assim, você vai dirigindo, aí tipo, ai, estou indo levar fulano na escola, e um dia você está indo passear, pô, estou chegando na escola, o que estou fazendo aqui? Ah é, estou programada, você vai dirigindo para o caminho que não é, né, é assim. É isso mesmo, são os nossos funcionamentos, o nosso sistema nervoso, as nossas sinapses, elas são construídas pela repetição, então, um dia a gente tem aquele comportamento, aquela estuda, aquele sentamento, a gente construir aquela sinapses, e a gente vai reforçando todos os dias, ao repetir, para que a gente faça um novo percurso, a gente precisa enfraquecer aquela que está fortalecida, e fortalecer a nova, com a rejeição. Então, as pessoas dizem, eu não consigo meditar. Ok. Primeiro, o que é meditação para você? Então, vamos falar aqui de aquietamento, eu não consigo aquietar a minha mente, mas você não consegue, porque você está acostumado, a mente barulhenta. Mas, de repente, se você se programar para aquietar um minuto, no primeiro dia, e depois você faz um minuto, um minuto, um minuto, de repente você percebe que você ficou dois, três minutos, e depois você conseguiu aquietar cinco minutos, é pela repetição, e aí você vai criando esse sistema, e quando você tiver alguma coisa que lhe sinaliza, por exemplo, eu tenho determinadas músicas que, quando elas começam a tocar, imediatamente, eu entro num espaço interno. Por quê? Pela repetição de eu ouvir aquela música toda vez que eu vou meditar, ou que eu quero acessar da determinada frequência. Então, aquilo, automaticamente, me leva para aquele espaço. Mas, foi pela repetição. Eu tenho uma mente muito barulhenta, eu tenho uma mente muito lógica, muito racional. Para mim, o processo de aquietamento não é uma coisa tão simples. E foi muito mais complexo ainda, porque eu não aquietava a mente mesmo. Mas foi pela repetição. Por escolher, né, Sandrinha? O melhor. O melhor futuro. Então, hoje, eu consigo me aquietar. Se eu tiver com um problema muito naquele momento, pode ser até que eu vá lá e venha cá. Mas eu consigo acessar hoje espaços que antes, para mim, eram desconhecidos. Desconhecidos porque eu não conseguia acessar. Porque, embora todas as possibilidades estivessem ali disponíveis, eu ainda não tinha escolhido aquilo. Exato. E é exatamente isso que a Beth falou da escolha, né? É o quanto a gente precisa estar consciente para escolher o que a gente quer, né? Eu quero isso mesmo, de verdade. É isso. Porque, às vezes, a gente tem um ganho secundário em ficar ali na confusão, em ficar ali no vitimismo, na tristeza, né? É porque alguém vai olhar, alguém vai estar ali por mim, eu me sinto mal, então eu preciso daquilo, ok. Mas, o quanto a gente, se a gente escolhesse algo ainda melhor, né? De mudar alguns padrões, quanto melhor seria? Sim. E aí você começa a fazer essas pequenas escolhas. Se é meditar, ok, você pode fazer uma meditação curta, simples, como uma meditação guiada, como essas que eu faço no grupo, com essas pessoas. inclusive eu convido quem quiser, pode me mandar uma mensagem, entra no grupo, experimenta, é a vontade, pode entrar quando quiser e não participar ou não, se não puder, sem problema. Mas, assim, entrar, buscar, ah, eu vou fazer uma, eu aprendi a fazer uma meditação com cristal, faz uma vez, faz de novo, experimenta, muda, né? Se não gostou daquele, aquilo, tenta uma outra coisa, mas vai buscando, vai tentando, porque é como uma ginástica, hoje você vai lá e sai ofegante com um músculo dolorido, se você não volta amanhã, você não chega naquele lugar, até que semana que vem, três semanas depois, você aumentou o peso do aparelho, você já consegue segurar um pezinho maior, já consegue fazer, subir mais degraus, exatamente, tudo é assim, né? Tudo é o condicionamento, tudo é a programação que a gente faz, que a gente coloca também, vamos dizer assim, eu não consigo, eu não faço, você já determinou que não vai fazer, você está comandando ali, olha, para mim não dá, e não vai dar, claro, certeza, você não vai, isso, e ao contrário, se você dissesse, eu vou conseguir, eu estou nesse caminho, porque o futuro, né, é infinito, a gente não sabe, né, e não acaba aqui, então assim, e mesmo que tenha, você vá, eu tenho essa vida, ok, mas e no próximo, quanto você ganha aqui, para levar para o próximo, eu falo que é assim, uma régua, é uma régua, que, é, essa régua é infinita, é só, a gente está fazendo um trechinho dela, Tem alguma coisa tocando, como se fosse um celular vibrando, acho que a conexão da Sandra, ela ficou ruim, voltou, pronto, ok, essa régua, ela é infinita, a gente está, tem esse trechinho aqui, do dia que eu nasci, até o dia que eu resolvi para outra, nesse trechinho, o quanto melhor, o que que eu posso fazer de melhor aqui, né, mas ele não sabe, a gente não sabe, quando está daqui até aqui, o que que eu posso fazer melhor, de melhor, para esse caminho, ser cada vez mais lindo, cada vez mais agradável, cada vez melhor, para que eu possa ter, as minhas relações mais saudáveis, ter o meu melhor futuro, com o meu filho, ter o meu melhor futuro, no meu trabalho, na minha escolha, no meu corpo, no meu primeiro futuro, amanhã, daqui a um mês, daqui a dez anos, daqui a trinta anos, não é? O meu melhor futuro, é daqui a algumas horas, o que eu estou agora sentindo, o que eu estou agora vibrando, vai influenciar, até o final do meu dia, a minha noite de sono, como eu acordo amanhã, entende? e todos os dias, até, sei lá quando, infinitamente, então se hoje, um bom exemplo, um bom exemplo, que eu gosto de dizer assim, o que a gente faz, quando a gente acorda? Quando a gente acorda pela manhã, a gente dá bom dia, ou a gente tem as primeiras palavras, de reclamação, porque está chovendo, ou porque o vestido, que eu quero vestir, não está passado, não está no armário, ou porque o café está frio, ou porque eu não tenho aquilo, que eu gostaria de comer, ali naquele momento, ou porque o meu filho, acordou chorando, o que a gente escolhe? Acho que a primeira escolha, que a gente faz, no dia, são nossos primeiros pensamentos, para onde eu direciono, esse pensamento? Será que a gente se dá bom dia? Quando a gente acorda, seja que a gente dá bom dia, para quem está ao nosso lado, será que a gente sorri, para o porteiro? Será que a gente, sabe quais são as pessoas, que estão, a nosso serviço, aquela pessoa, numa cafeteria, ou, sei lá, todas as pessoas, que estão no trânsito, com a gente? Qual é a minha postura, nesse primeiro momento? A gente leva isso para o dia, e quando a gente leva isso para o dia, a gente não leva só para a nossa vida, a gente leva para a vida, de todas as pessoas, com quem a gente encontra, e a gente influencia, na frequência que está, no planeta, e no universo, porque, por exemplo, se a gente levanta de mau humor, e a gente já briga, com o cônjuge, ou com o filho, e a gente sai aborrecido, a gente chega no trabalho contrariado, a gente vai brigar com um colega, ou com o chefe, ou a gente vai pelo caminho, pensando na reunião que vai ter, e tudo que a gente vai dizer, e contradizer, e argumentar com o outro, e a gente chega lá nessa energia, e a gente passa o nosso dia, e chega a noite em casa, e briga com as pessoas, então assim, são pequenas escolhas, que levam a gente para o nosso melhor futuro, às vezes o nosso melhor futuro, está na escolha mais fácil, está na escolha mais consciente, e a gente precisa ter uma clareza muito grande, com relação, de onde vem essa escolha, essa escolha está vindo da nossa mente, é racional e lógico, ou ela está vindo do nosso coração, porque a mente, ela vai nos dizer, apenas com base nas referências que ela tem, e o nosso coração, vai nos falar, a partir do nosso ser essencial, daquilo que a gente não está percebendo, mas que a gente vai alcançar, simplesmente, porque a gente acessou o nosso saber, e porque a gente seguiu o nosso coração, que o nosso coração é o nosso saber, então, às vezes, as coisas sutis e imperceptíveis, são as que fazem mais diferença na nossa vida, é dar o passo sem ver o degrau. É, exato, e aí, eu gosto muito de perguntar para as crianças, a gente tem uma confusão lá, eu falei assim, estão brigando, aí fica zangado, o que você prefere, quando você está feliz, brincando, dividindo, compartilhando, ou quando você está brigando por um negócio, por um brinquedo, ou por qualquer coisa, disputando, aí eu falo, o que o seu coração, o que o seu corpo, como é que você fica melhor? Porque é muito fácil, quando a gente começa a perceber, o corpo fica leve, relaxado, tranquilo, quando você está o quê? Você está como? E aí, como eu faço para chegar nesse incômodo, nesse lugar ali? O que eu faço? Então, eu vou tomar um banho? Eu vou tomar um banho para esfriar a cabeça? Isso! Isso! Exatamente! Vai lá! Esfria a cabeça, relaxa, você já mudou a frequência, você já saiu da briga, da frequência da paz, você subiu uma régua enorme, você escalou muito, né? Eu vou descansar, eu vou ler um livro, eu vou ver um filme para rir, porque eu estou muito triste. Faça exatamente isso! Eu vou dar uma caminhada, aí na rua você vê uma flor bonita, você vê duas pessoas, sei lá, se beijando, você vê, sabe, coisas legais para caramba, você fala assim, nossa, voltei outra pessoa, quantas vezes? Não é? Às vezes as pessoas estão lá, continuando a situação, pode continuar mesmo, você voltou para casa, a galera está lá se pegando ainda, só que você já está na outra pessoa, você já olha aquilo de outro jeito, tipo, ok, se eles não querem mudar, eu, ó, estou aqui na minha, na boa já, e quero continuar assim. Às vezes, você ouveu, ouveu e fala assim, nossa, o que ela fez para ficar assim? Até para a confusão, porque não tem mais plateia, né, de debate. Sabe qual era a minha mácula de escape? Dirigi. Quando eu estava muito, muito chateada, eu pegava o carro e dirigia. E aí saía, né, faltava dez minutos, depois eu estava nova. Só saí daquele ambiente, daquela energia, fui lá, vim outras coisas, sabe, e voltei. Pronto. Estou pronta. E aí, é como você diz, pode estar lá, a confusão ainda pode estar, mas você chegou e você não é mais a mesma. Isso. Já não está mais naquela frequência. Isso. E aí, às vezes, quando a gente chega, a confusão é calma. Isso. Porque a gente trouxe outro padrão vibracional. Exato. Você transformou aquele lugar, mesmo que a gente não veja, gente, é real. Todo mundo já viu isso acontecer sem ver os elétrons, sem ver a energia, sem ver a frequência. Isso é real. Então, eu convido aqui vocês, primeiro, a assistirem as lives, participar aqui do canal, que tem muita coisa bacana, coisas simples. Eu faço em alguns encontros, eu vou muito pela intuição e às vezes vem, não, vamos fazer um exercício aqui, uma mentalização. às vezes não, não, fica só com a mensagem, ok. Mas eu sempre trago exemplos simples. Além desse programa, tem a Bete, que tem encontros incríveis, que realmente levam a gente para um patamar. a gente eleva muito, a gente vai para um outro lugar e depois a gente não volta mais. A gente vai crescendo na nossa frequência, crescendo na nossa vibração, a gente vai realmente subindo degraus. mesmo que a gente suba três e desça um, sobe quatro e desça dois, a gente não desce mais, porque a gente já fez outro caminho, a gente já mudou aquela chave, já virou aquela chave para um outro lugar, a gente fez uma escolha. E eu convido vocês, a realmente, todo dia, a cada momento, façam uma escolha para o seu melhor futuro. Façam uma meditação, segurem um cristal, a gente tem tanta informação, a Bete tem um filho que é especialista em cristais, enfim, tem tanta coisa que a gente pode fazer. Peça de chave, às vezes a gente faz um atendimento uma para outra, troca, conversa com um amigo, vê um filme, vai e dá uma volta. Faça escolhas a cada momento para colocar aquele pavimento ali, a cada pedrinha, numa frequência mais alta, para que o seu melhor futuro seja aquilo que você está escolhendo para você de verdade, que faz seu coração expandir, que faz você ficar bem, feliz, porque esse é o caminho. Esse é o caminho. E a gente tem muita contribuição, de muitas, de todo lado, tanto aqui no canal Certo das Estrelas, tem muitas outras coisas, a gente pode ler, a gente pode estudar, a Bete mesmo tem vários livros no canal, enfim, tem tanta coisa. Então, não percam tempo, vamos aprender no dia a dia, no nosso tempo, nos minutinhos. Pode até ouvir a live lavando louça, não tem problema, é isso aí, sabe? É o tempo que a gente tem, fazendo, treinando cada dia um pouquinho. Esse é o meu convite para participar do canal, para você aprender no seu dia a dia a fazer coisas que levem uma pedrinha de cada vez nessa escala da mais alta vibração, da mais alta frequência, para você ter um futuro incrível, o seu melhor futuro. Olha, eu vou dizer para você, pela minha experiência, pelas minhas amigas, pela Bete querida, é tão, é melhor do que a gente poderia imaginar. E a gente está longe de chegar lá, né, Bete? É ainda melhor do que a gente pode imaginar. Sabe o que os seres das estrelas dizem? Eles dizem assim, vocês não conseguem imaginar o que está esperando por vocês. Embora, na sua essência, você saiba, o tamanho da sua consciência hoje ainda não alcança porque você ainda não lembrou, ainda não ativou essas memórias. Mas o que está aí é tão grandioso que não adianta você querer perceber com a sua mente lógica. Porque não é linear, é multidimensional. Então, os estados que nós vamos alcançar com a modificação das nossas frequências são estados do ser então a gente vai começar a acessar uma paz que a gente não conhecia porque o que a gente acredita ser paz não é essencialmente a paz. A paz ela é inerente do ser. A gente vai alcançar um espaço de harmonia que a gente ainda não conhece. A gente vai alcançar um espaço de alegria genuína do ser que a gente ainda não conhece. Mas que a gente começa a sentir tão levemente e de repente hoje foi legal a gente teve o Liberando Portais Emocionais e as pessoas depois lá no grupo dão os depoimentos e uma pessoa disse assim eu me peguei cantando. Então assim uma coisa espontânea que acontece depois de você fazer todo um processo de você melhorar a sua frequência de você elevar a sua frequência de você se liberar de todos esses pesos que a gente traz aqui. Então é preciso que a gente faça o nosso movimento porque não vai chegar de bandeja para você porque o que chegar de bandeja e você não conseguir reconhecer vai passar. Você precisa fazer o seu movimento de reconhecimento daquilo que está chegando. Você precisa fazer um movimento de expandir o seu espaço e a sua consciência para você perceber o que de novo está aí para você. Porque nós estamos construindo um novo futuro que é a nova era que é a nova terra e nós somos os novos humanos que vamos habitar essa terra. Então não tenha dúvida nenhuma disso. Se você escolheu estar aqui com a gente escutando para conhecer um pouco mais dessas questões é porque você já está no processo e você é um novo humano. Então vai lá no nosso canal do YouTube. Nós temos muita coisa lá e convidamos você a participar. quem está à frente desse trabalho é o Comando Estelar da Luz, o Comandante Arte Teixeirão, os Mestres Ascensionados, os Seres das Estrelas, muitos outros seres que estão em missão aqui no planeta para auxiliar a gente nessa transição. Então você pode escolher e você pode escolher o seu melhor futuro que é o nosso melhor futuro. Porque afinal de contas nós somos indivíduos e nós estamos no coletivo e contribuímos para o coletivo. Nós precisamos sair da separatividade e ir para a unidade. Então, é isso. Sandrinha, suas redes. É isso. Estou no Instagram. Sandra underline sou underline za faço parte desse canal maravilhoso. Tenho os meus atendimentos. convido vocês realmente a fazerem a trilhar esse caminho do seu melhor futuro. A gente vai andar junto de mão dada e ver o que pode ser ainda mais incrível acompanhado realmente desses seres que nos auxiliam aqui nessa jornada. Então, gratidão, Beth, por esse convite. Gratidão a todos que estão aqui que escolheram realmente dar as mãos todos nós juntos fazer esse caminho de ir adiante nessa contribuição para todos nós para esse planeta. Tá bom? Você sabe o que eu acho mais lindo é esse tema que você usou de mãos dadas. Porque nessa nova energia que a gente está trabalhando a gente não compete. A gente colabora. E a gente colabora podemos até dizer por um sentimento egoísta se assim podemos dizer. Por quê? Porque não adianta a gente caminhar e se sentir sozinho. A gente quer que todo mundo vá junto. Então, o nosso trabalho é de esclarecimento para que as pessoas também possam fazer as escolhas de se escolherem para que a gente possa efetivamente caminhar juntos de mãos dadas. Quanto mais pessoas despertas mais a gente caminha e mais a gente acelera esse processo. Então, a gente não está aqui gastando o nosso latim na verdade o nosso português não é? Apenas para a gente. A gente está fazendo isso porque a gente acredita do fundo do nosso coração que esse é o nosso caminho e que esse é o caminho do planeta e que todos nós juntos vamos chegar na unidade conscientes de quem verdadeiramente somos e nós somos luz. Então, um beijo no seu coração fique em paz e faça o seu processo porque ele é muito lindo porque você é luz. Gratidão imensa, Sandra, beijo no seu agradeço. Super beijo para vocês. beijo no seu coração. Obrigado. 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 Obrigado.